Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que me prometeu é meu Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que me prometeu é meu Ele é fiel pra cumprir Esperei com paciência no Senhor Eu esperei com paciência no Senhor E Ele ouviu a minha voz E Ele ouviu o meu clamor Esperei com paciência no Senhor Eu esperei com paciência no Senhor Ele ouviu o meu clamor Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que me prometeu é meu Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que me prometeu é meu Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro Ele é fiel Olho para o meu socorro Eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro Olho para o meu socorro Olho para o meu socorro Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que me prometeu é meu Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que me prometeu É meu Tudo que me prometeu